Pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade de mim aí? Que eu sumi um pouquinho, né? Mas nós estamos aí, de volta. Aqui, eu sei que tem muita gente pedindo aí umas outras músicas, mas eu tô dando prioridade pra algumas músicas assim que são lançamento, porque dá mais engajamento, né? Mas eu vou fazer, eu vou atender o pedido de todo mundo aí que tá me pedindo aí, viu? Pra me ensinar músicas aí, mesmo antigas que vocês gostam. Aqui, agora a gente vai treinar essa do Thiago Iorque. Nós vamos pôr aqui o capotraste aqui na terceira casa, beleza? Aqui na terceira casa. E a gente vai começar com o acorde de Dó maior. E aí depois vai vir pro acorde de Fá, de Fá com nona, só que com baixa em Dó maior. Tá ok? Aqui, ó. É o seguinte. O teu estilo de Thiago Iorque é mais ou menos assim, tipo, Mas só que eu vou ensinar uma forma simplificada, uma forma aí que quem tem dificuldade de tocar violão consiga tocar e cantar ao mesmo tempo, tá ok? Porque esse ritmo aqui é um pouco difícil pra poder cantar e dedilhar ao mesmo tempo, tá ok? Aí aqui, ó. Nós vamos fazer primeiro Dó maior, o acorde de Dó maior. Tá vendo? É essa escadinha aqui, ó. Aí depois do Dó maior, a gente vai vir pro Fá com nona, com baixa em Dó. Esse Fá com baixa em nona, com baixa em Dó, você vai só abaixar esses dois dedos aqui, ó, pra baixo. E esses dois, na verdade, você vai abaixar aqui, ó. Você vai pôr o dedinho aqui na casa de baixo. E esse aqui vai continuar aqui, ó. Tá vendo? E esse continua aqui. Aí a única coisa que você vai fazer aqui, ó, é baixar esse dedo aqui e pôr o dedinho aqui, ó. Aí vai. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu vou ensinar só batendo no violão, ó. A gente vai bater duas vezes pra baixo em cada acorde. Só pra gente poder pegar em que momentos que a gente muda de acorde, tá ok? Vamos lá. Dó maior. Aí é o comecinho, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu achei que seria No seria foi pra sol maior, tá vendo? Põe esses dois dedos aqui embaixo na terceira casa E aí você vai pôr esses outros dois dedos aqui em cima Aqui na mizona e na lá, as mais grossas de cima, tá vendo? Mais fácil esquecer No esquecer você desce pra lá menor, tá vendo? O lá menor é bem parecido com o dó maior Só que você vai tirar esse dedo aqui Tá vendo? Porque aí você vai deixar a corda lá Que é a mais grossa, solta, tá vendo? É ruim demais te perder No perder Foi pro Fá maior com nona Foi pra Dó maior Ó, subiu esse dedo aqui Não sei Que será No será foi pra sol maior De mim Sem você No você Lá com sétima Lá menor com sétima Não vou sem te dizer No dizer foi pra Fá maior com nona, tá vendo? E com baixo em Dó, tá vendo? No quero te abraçar Foi Aí você continua aqui no Fá Fá com nona, com baixo em Dó Quero te abraçar No abraçar No abraçar Você foi pra sol maior de novo No abraçar Te beijar No beijar Você foi pra lá menor com sétima Quero ti No ti Foi pra Fá Fá com nona de novo Te amar No má Sol maior Devagar No gá Você voltou pra lá menor com sétima E pra onde for Vou te levar Aí aqui ó Você foi aqui pra Fá com nona E pra onde não for Você foi pra sol maior Vou te levar E voltou pra Dó maior Meu amor Olha aqui ó Meu amor Nesse amor Você foi pra sol maior Tá no Dó maior Meu amor Meu amor No último Foi pra lá com sétima Por você Não vai ter No fim Você voltou pra sol maior Fim E aí voltou pra Dó maior E eu sei No sei Foi pra sol maior Foi pra sol maior E aí desceu pra lá menor com sétima Ti vai ser Pra sempre assim No pra sempre assim Aqui ó Você tá aqui ó Lá com sétima Lá com sétima Ti vai ser No sé C foi pra mi menor com sétima Tá vendo? Esses dois dedinhos aqui Em cima Nas duas mais grossas aqui ó Lá E Ré E aí esse dedo aqui Ele vai aqui na terceira casa Aqui ó Tá vendo? Depois dessa bolinha aqui Tá vendo? Isso você contando Que o capotrás Tá aqui na terceira casa Que vai ser Pra sempre assim Foi no assim Você foi pra Fá Com nora Vou ser pra sempre em mim E aí voltou pra Dó maior Beleza? Aí Depois Quando começa a cantar A lembrança Do teu jeito E tal E tal E tal Continua na mesma dinâmica Beleza? Aí agora Eu vou ensinar um dedilhado Super fácil Que dá pra vocês fazerem aí Até quem é iniciante no violão Consegue fazer Ó Dó maior E aqui no Dó maior Você vai bater com o dedão Aqui na segunda corda De cima pra baixo E aí depois Na corda Logo abaixo dela Depois Na corda Do meio Do violão Depois Na corda Na penúltima corda E depois Na última corda Tá vendo? Só que é bem rápido 5, 6, 7, 8 E aí repete Foi pra Sol maior Faz a mesma coisa Só que aqui No Dó maior Você tava batendo aqui Com o dedão Na segunda corda De cima pra baixo Aí quando você foi Pra Sol maior Você vai bater Na primeira corda Na cordona de cima Mais grossa E aí foi pra Lá menor Com sétima E aí você veio aqui Na segunda corda De cima pra baixo Tá vendo? E é um miscadinho A segunda corda A terceira corda A quarta corda A quinta corda E a sexta Só que rápido Foi pra Fá Maior com nona Com baixo em Dó Vamos lá A lembrança Dó maior A lembrança Do teu No jeito Você muda pra Sol maior Jeito Me faz No faz Lá menor Com sétima Querer te amar Uma vez No mais No mais Você foi pra Fá Maior com nono Mais Teu riso Foi pra Dó maior Teu riso Meu norte Na toa Aqui a gente Aqui a gente está em Sol E vai mudar logo pra Lá menor Com sétima Fá maior Fá maior com nono e baixo Sol maior Sol maior Sol maior Te beijar Nesse Te beijar Lá menor Com sétima Quero ti Quero ti No ti Fá Maior com nono Ti Amar No má Sol maior Devagar Lá menor Com sétima No i Pra onde for Você foi pra Fá Com nono Com bate Dó I Pra onde for No for Sol maior Vou te levar E aí você veio pra Dó maior Meu amor No amor Sol maior Tá vendo? Meu amor Lá menor Com sétima For você Não vai ter No fim Sol maior Voltou pra Dó maior E eu sei No sei Sol maior Lá menor Com sétima Que vai ser Pra sempre Assim No vai ser Você vem pra Mi Menor que sétima Sempre assim Vem pra Fá Maior Com nona Você pra sempre Em mim Aqui ó Mó Tá E aí vem pra Lá Lá menor Com sétima Que vai ser No sei Você muda pra Mi Menor que sétima Ser Pra sempre Assim No assim Você vem pra Fá Com nona Você pra sempre Em mim E aí foi no Dó maior De novo Meu amor Foi pra Sol maior Vem pra Lá menor Com sétima Por você Não vai ter Fim Sol maior Dó maior E eu sei No sei Sol maior Sol maior Vamos lá E eu sei Lá menor que sétima Que vai ser No sei No sei Mi menor Com sétima Pra sempre Assim Foi pra Fá Maior Com nona Você Pra sempre Em mim E aí foi pra Dó maior Pra sempre Em mim Aí foi pra Fá Maior Com nona E volta pra Dó maior Fá maior Com nona Se você quiser Ficar Fazendo isso aqui Improvisando alguma coisa Se você gosta de Gravar vídeo Pro YouTube Você pode ficar Só repetindo aqui Dó maior E Fá Com nona E aí você faz Improviso Tipo E sente a música Vai embora Vamos lá Aí agora aqui Eu vou tocar a música Toda dessa forma Que eu ensinei Sem pausa Sem interrupção Vamos lá Eu achei Que seria Mais fácil Esquecer É ruim Demais Te perder Não sei Não sei Que será De mim Sem você Não vou Sem te dizer Quero te abraçar Te beijar Te beijar Quero te amar Devagar Devagar E pra onde for Vou te levar Meu amor Por você Por você Não vai ter fim Eu sei Que vai ser pra sempre assim Você pra sempre em mim Teu riso Meu norte Na tua mão Meu coração A lembrança A lembrança Do teu beijo Me faz Querer te amar Cada vez mais Eu inverti a letra Eu inverti a letra Mas é assim Quero te abraçar Te beijar Quero te amar Devagar E pra onde for Vou te levar Meu amor Por você Não vai ter fim Que eu sei Que vai ser Pra sempre assim Você pra sempre em mim Meu amor Por você Por você Não vai ter fim E eu sei Que vai ser Pra sempre assim Você pra sempre em mim 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 Pra sempre em mim Você pra sempre em mim Não sei nem te dizer Obrigado, gente Espero que vocês tenham gostado O que vocês precisarem É só pedir que a gente faz Deus abençoe Se você gostou Se inscreve no canal Eu tava vendo Que 90% do povo Que assiste meus vídeos Não é inscrito Gente, escreve Dá uma força pra nós Entendeu? Nós estamos aí Pra poder fazer as músicas Que vocês pedem aí Tá bom? Deus abençoe Um abraço pra todos vocês Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau